Olá, boa tarde. Começa agora mais um repórter NBR com as notícias do governo federal. O mercado financeiro reduziu mais uma vez a previsão para a inflação no final deste ano. Quem tem as informações para a gente é o repórter Paulo La Sálvia, direto do Palácio do Planalto. Olá, Paulo. Olá, Roberto. Boa tarde. Olha, Roberto, é a segunda redução na previsão de inflação para 2017 feita pelos analistas econômicos. Na semana passada, eles previam uma inflação em 2017 de 4,47% e nesta segunda-feira abaixaram essa previsão para 4,43%. Ambas as previsões estão abaixo do centro da meta definido pelo Banco Central para 2017, que é de 4,5%. A última vez que isso ocorreu, Roberto, foi há oito anos atrás, em 2009. O boletim Focus desta segunda-feira também traz uma previsão para a taxa de juros em dezembro de 2017 de 9,5% ao ano. Atualmente, a Selic está em 13%. Nesta terça e quarta-feira, o Banco Central se reúne pela segunda vez neste ano para definir os juros da economia. A cada 45 dias, o Banco Central, pelo Comitê de Política Monetária, faz essas reuniões com este objetivo. Outros três números do boletim Focus desta segunda-feira são os seguintes. A previsão de crescimento para a economia brasileira em 2017 de 0,48%, um saldo positivo na balança comercial para este ano de mais de 47 bilhões de dólares, ou seja, como no ano passado o Brasil vai vender mais do que comprar do exterior, e investimentos estrangeiros diretos, aqueles que vão diretamente para a atividade produtiva de 71 bilhões de dólares em 2017. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Obrigado, Paulo. E olha, tem mais notícia positiva na economia. A indústria brasileira começa a apresentar sinais de recuperação frente à crise econômica. Os dados são da sondagem industrial da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. O estudo mostra que, em janeiro, o índice de evolução da produção aumentou 3,5 pontos em relação a dezembro do ano passado e alcançou mais de 44 pontos. Já em relação ao número de empregados, o índice atingiu 46 pontos, 1,3 ponto a mais do que em dezembro. Os indicadores da pesquisa variam de 0 a 100 pontos. E a dívida do governo federal recuou em janeiro. O motivo foi o grande volume de resgates de títulos públicos. Os números foram divulgados hoje pelo Tesouro Nacional. A dívida pública federal caiu quase 2% em janeiro na comparação com dezembro do ano passado e ficou em 3,53 trilhões de reais. Contraída pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit orçamentário do governo, ela é a soma das dívidas interna e externa do país. Para 2017, o Tesouro Nacional manteve a previsão anterior. A estimativa é que a dívida pública federal encerre o ano num patamar entre 3,450 trilhões de reais e 3,6 trilhões de reais. Estamos distante desse intervalo indicativo porque temos 11 meses à frente. Então, conforme façamos emissões líquidas na maior parte dos meses subsequentes e tenhamos apropriação de juros, a expectativa é encerrar 2017 dentro deste intervalo. Para conter a trajetória de crescimento da dívida pública, o governo federal tem adotado medidas de curto, médio e longo prazos, como a emenda à Constituição, que estabeleceu um teto para os gastos públicos, e a proposta de reforma da Previdência. O relatório divulgado hoje revelou também que o número de cidadãos que se cadastraram para investimentos em títulos públicos do Tesouro Direto foi recorde para um único mês e atingiu o maior nível já registrado. O número total de investidores que temos hoje no programa do Tesouro Direto se aproxima de 1,2 milhão. 1,198,803 investidores estão cadastrados no programa do Tesouro Direto. Esse crescimento foi de 84% em 12 meses. O resultado da segunda chamada do ProUni, o programa Universidade para Todos, já está disponível na internet, no endereço que aparece aí na sua tela. Os candidatos selecionados têm até sexta-feira para comprovar as informações prestadas durante a inscrição. Esta edição do ProUni teve mais de 1,5 milhão de candidatos inscritos na primeira chamada. No total, foram ofertadas cerca de 214 mil bolsas de estudo em instituições de todo o Brasil. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.